O mundo todo aguarda o tão esperado próximo eclipse total da lua, que vai acontecer agora. E além disso, esse eclipse acompanha uma sinistra lua de sangue. E esse espetáculo está previsto para o próximo final de semana, entre os dias 15 e 16 de maio. E se prepare, pois esse é um espetáculo que vai ser visto aqui no Brasil. Ficaram curiosos para saber como ver? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre esse eclipse, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. Então, bora que essa é uma notícia espetacular. Um eclipse lunar é um fenômeno astronômico que ocorre quando a lua entra na área de sombra da Terra. O que se dá em períodos em que ambos os astros e o Sol estão alinhados, com a Terra posicionada entre o nosso satélite natural e o Sol. Fazendo com que a sombra do planeta seja projetada na superfície da lua, integralmente ou parcialmente. Mas esse não será um evento qualquer. Ele estará recheado de outros fenômenos, como a tenebrosa lua de sangue. Esse é um fenômeno raro que acontece em eclipses acompanhados de outro fenômeno. Uma superlua, que é quando a lua está em seu perigil. Ou seja, quando ela está mais perto da Terra. E para ver o fenômeno, basta ter um pouco de paciência, pois ele vai ter algumas horas de duração. E poderá ser visto em todo o Brasil a partir das 22 horas e 30 minutos do domingo, dia 15. E vai até às 3h50 da madrugada da segunda-feira, dia 16 de maio. O que vai proporcionar algumas horas de um belo espetáculo para você observar. Só para informação, o vermelho refletido na lua é uma decomposição dos raios solares em nossa atmosfera. Que é projetada na lua durante o evento. Contudo, o auge do fenômeno aqui no Brasil será por volta da 1h10 da manhã horário de Brasília. Quando será possível acompanhar o eclipse total, juntamente com a sua cor avermelhada. Então, é aquela noite para preparar uma garrafa de café e procurar uma boa posição para ver o espetáculo. Nós aqui do canal vamos tentar transmitir ao vivo acompanhando as transmissões da NASA e outras agências espaciais e observatórios. Então, se você não quer perder o fenômeno, já se inscreve aqui no canal que vai ser um show. Uma outra dica para ver o fenômeno fora de casa é procurar por um lugar livre de obstáculos. Como construções, por exemplo. E claro, torcer para a meteorologia colaborar. E você, o que acha disso? Quer ver o eclipse? Já viu um eclipse ao vivo? Você sabia que para algumas civilizações antigas, um eclipse total com lua de sangue era considerado um sinal de mudanças? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários o que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui! Um grande abraço! Um grande abraço!